Olá, queridos amigos Canaries! Está começando mais um programa de entrevista aqui. Eu sou o Lucas Latorre e hoje o nosso convidado, o nosso entrevistado da semana é o Lucas Latorre. Olá, Lucas! Seja muito bem-vindo! Olá, olá, pessoal! Tudo bom? Oi, Lucas! Muito obrigado! É sempre uma honra estar aqui no seu programa. Ah, Lucas, para com isso! Não seja tão gentil! Bom, sente-se, se acomode e vamos lá para a entrevista. Bom, Lucas, conta para a gente, né? Você estava vendo o jogo do Norwich contra o Arsenal. Vamos, explica aí, como é que foi o primeiro tempo? Ah, Lucas, pode deixar. Deixa eu explicar para você. Bom, o Arsenal começou bem, né, Lucas? O Arsenal começou atacando bastante e até os 15, 18 minutos o Arsenal pode ser dito que tomou conta do jogo, né? Não com um número de finalizações tão diferente do que eu no Norwich, mas as finalizações do Arsenal eram bem mais efetivas, né? Bem mais perigosas, dando trabalho aí para o goleiro Crew. É, mas o interessante também aí é que apesar de dar trabalho, o Norwich conseguiu até neutralizar bem o Lagazette. Quem estava dando trabalho mesmo era o Alba Maheng. Mas, por um outro lado, o Norwich estava criando algumas oportunidades também, né? Como eu disse, e criou até duas chances ali, uma com o Amadou, que infelizmente desuniu a bola, né, Lucas? Isso é complicado. É, pois é, né? Volante chutando é terrível, né? Pois é, cara? É impressionante. Mas, enfim, ele fez uma boa partida, tirando esse chute, né? Esse chute, né? Porque teve outros, mas, enfim. E um outro lance também com o McLean, que chutou e o goleiro Lennon pegou sem problema algum. Mas aí, amigo, o que acontece? No minuto 21, o Hernandez desarmou uma bola maravilhosa no campo de defesa do Norwich, e o Puck, com a sua movimentação, destruiu a defesa do Arsenal. Passe de McLean. O que é isso? Nossa, Lucas, que jeito de você contar esse primeiro gol. Parece até que você falou de um jeito pra entrar uma vinheta com a narração do gol. Ah, cara, para com isso. Você parece até que tá quebrando a quarta parede fazendo esse tipo de comentário. Eu não tenho esse poder, né? Até parece que tem algum editor me ouvindo e editando tudo. E até parece que esse editor sou eu mesmo. Mas, enfim, Lucas, deixa eu continuar aqui. E aí, logo depois, o Zimmerman cometeu um pequeno erro aí. Um pequeno erro fatal que foi mão na bola dentro da área, né? Pênalti. Pênalti pro Arsenal, infelizmente, cara. Putz, você tá falando sério, Lucas? Pois é, cara. É, pênalti pro Arsenal. E o Crew pegou. Pois é, o Crew pegou. Mas, nosso querido VAR, né? Como foi defesa do Norwich, ele mandou voltar. Se fosse o gol do Arsenal, eu duvido que esse lance teria sido revisado e voltado pra ser rechutado, né? Pra chutar de novo o pênalti, que dessa vez a Boma Inga acabou fazendo o quarto. Mas, o Ozil, up to it. Bends o pre-kick in. It's decent. It goes a long way. I think that's deflected off from Mustaphi once more. The referee is giving a penalty. For handball. The referee is pointing to the penalty spot. For handball, as that free-kick was floated in. Now, he's absolutely convinced here. I'm sure VAR will have another look at it. So, Ozil curls the free-kick in. Zimmermann up. Yeah, he does, doesn't he? Zimmermann's got his left arm in the air. What's he doing? I think Zimmermann's claiming he's been pushed or pulled. But his arm is way above everybody else. VAR is the chance for the Carrad Road crowd. He's saved a couple against Manchester United recently, didn't he? Tim Krul and Norwich need him here. They've not long been in front. And it's Aubameyang, who's got ten goals this season, who's about to step up at the river end of Carrad Road to try and level this one up for Arsenal from the penalty spot. Here he comes, Aubameyang, a slow run-up. Blast the penalty, there's Krul! He has saved it! Hang on. Hang on. Hang on. Tim Krul's being called over here. They are checking for another penalty here. What's this about? What are they checking here? Norwich need him again here, Tim Krul. He's dancing along his goal line. I think we might be wrong, though. I think it might have been ruled out because there were three Norwich players in the area. That's what it was. Here we go again, then. And it's Aubameyang. He's had this penalty save once. Take two from Aubameyang. Goal for Aubameyang. He's shushed Tim Krul. He's shushed the Norwich crowd. Goal, Lucas. Que sacanagem foi isso aí, hein? Mas fazer o quê, né? O gol dos Gunners, né? É, cara. Gol dos Gunners. Bom, mas prossegue aí, Lucas. Conte-me mais do jogo. Como é que foi depois desse gol do Arsenal? Bom, Lucas. O Arsenal empatou, né? E aí, o Norwich não ficou desanimado, tá, cara? Deixa eu te falar. Apesar do Arsenal ter empatado aos 29, o Norwich continuou criando algumas oportunidades. Nem nenhuma tão grande, assim, realmente. Efetivas, de gol. O Arsenal também fez seus... Fez seus ataques, mas o jogo ficou meio truncado no meio do campo. Mas lá no finzinho, né? Do primeiro tempo. Na altura dos 47 minutos. Mais uma vez, o Hernandes, muito participativo do primeiro tempo, deu um passe magistral pro nosso querido... Dirihan Deco, o nosso garoto, canário, Cantwell, que marcou o segundo gol do Norwich, fazendo justiça aí ao primeiro tempo. Que assim, né? Futebol nunca é justo. Mas... Esse gol foi merecido pros canários depois desse pênalti maluco aí, que foi... batido duas vezes. Enfim, aos 47, o gol do Norwich, Cantwell. Pitch time. Level with the edge of the penalty area. He's got options. One of those is Todd Cantwell, who scores! A lovely, lovely goal from Norwich City. They flow from one end of the pitch to the other, and Hernandes does the hard work after a brilliant pass from Kenny McLean. Then he finds Cantwell, and Cantwell, the theorem Deco, as they're calling him, is a man in form at the moment, and he passed that one into the bottom corner of the net, and it is Norwich City 2, Arsenal 1. Pois é, Lucas, eu até que achei muito bonito a mesma jogada, né? O Hernandes muito participativo, como você falou. E o intervalo foi pro Norwich, né? Uma vitória, né? 2x1 ali. E o Norwich voltou pro segundo tempo como? Ah, cara. O Norwich voltou pro segundo tempo ainda mostrando a ofensividade, mas meio distraído, né? Porque no primeiro ou no segundo escanteio o Arsenal teve no jogo. Ah, cara. Não gosto nem de ver que dá raiva. Sozinho! Lançamento no meio da área. Album Anh sozinho foi lá e fez o gol pros Gunners. Brincadeira, hein? Eita, caramba! Então o Arsenal empatou, cara. Pois é, empatou. 2x2 aos 57 minutos. Ozil takes the corner into the penalty. This is a chance so blocked. And then... Oh, fired it! Aubameyang scored! Norwich City did not defend that corner particularly convincingly. Perhaps the delay before it didn't help them. The first shot was charged down in the 6-yard box. Then it fell for Aubameyang, who does not miss those from close range. And it is Norwich City 2 Arsenal 2. Ah, mas Lucas, pô, teve mais alguma coisa no jogo? Algo que você queria acrescentar aqui pra gente nessa entrevista? Ah, cara, eu queria dizer que, bom, o jogo finalizou dessa forma, né? 2x2. O Norwich criou muitas chances no segundo tempo, com muito mais ofensivo do que o Arsenal. Mas acabou que, no fim das contas, o Lennon segurou o empate, né? O Lennon, goleiro do Arsenal, fez belíssimas defesas, né? Foi um herói na partida, ele. O destaque aí vai pro retorno do Zimmerman do Carroll Rowe. E ele, junto com o Godfrey, com certeza dão uma segurança enorme pra defesa do Norwich. Pro time, como um todo, o canto aí voltando a funcionar bem. Hernandes aí funcionou bem no primeiro tempo, no segundo deu uma morrida. E vale ressaltar aí também a dupla de volantes aí do Norwich, Tribal e Amadou, que tem feito uma boa... Que tem feito, né? Bons jogos quando acionados defensivamente. E na questão da qualidade do passe, o Tribal tem sido muito bom. Muito bem, né? Tem ido muito bem. O Buendia também vale um destaque, né? Que ele entrou no finzinho e, pô, entrou no finzinho e criou três chances, né? Impressionante aí a qualidade do argentino do Norwich tem no elenco. Mas, bem, foi basicamente isso. Bom, pessoal, muito obrigado aqui, Lucas, pela sua participação. Essa foi a entrevista de hoje. E até o próximo programa! Olá, Canary! Está começando mais um Canary Cast. E hoje vamos falar do Norwich, que empatou no Carroll Road com o Arsenal. Uma partida onde os Canary jogaram muito bem. Um dos melhores jogos do Norwich na temporada, né? Como eu comentei aí na nossa prévia, que eu acho que vocês estão gostando, né? Dessas pequenas esquetes aí que eu tenho feito do Norwich, mostrando de uma maneira diferente aí os lances de gol do jogo. Bom, os Canary fizeram um bom primeiro tempo, um bom segundo tempo, né? O primeiro tempo a gente deu uns malizinhos, né? Tomou uma pressãozinha no início, mas até que conseguimos abrir o placar. E aí, logo depois, o Arsenal acabou empatando. Logo depois mesmo, né? Quase que uns dois minutos depois, o Arsenal foi lá e empatou o jogo, né? Com algum pênalti bobíssimo que o Zirman cometeu. E aí, né? O Visão, né? Nosso querido Vara aí, mandou voltar depois que o Cru pegou. Agora eu te pergunto, né? E se o Cru não tivesse pego o primeiro pênalti? Ele teria voltado? Bom, nós todos sabemos que não, né? Enfim, tirando o nosso querido Vara enviesado, o Norwich foi bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo foi bem melhor. O Norwich depois chegou a virar a partida e a botar o segundo gol na partida, né? Mas acabou botando o Molle no escanteio, onde o Boa Molle sozinho foi lá e empatou com o Arsenal, fechando a conta ali no 2x2. O Norwich se segurou bem, impressionou bastante. O Lennon foi o herói da partida aí, porque era para o Norwich ter vencido junto, sendo bem sincero com vocês. Mas acontece, né? O Arsenal é um time que tem um nível técnico muito grande e que sabe se segurar também, não é só o Norwich. Mas, enfim, foi um resultado positivo, apesar de tudo, né? Afinal de contas, o Norwich precisa pontuar contra esses times grandes, independente se vitória ou empate, e não pode mais perder dentro de casa. Afinal de contas, a gente está na zona de abaixamento e não pode mais errar. Agora, o próximo jogo do Norwich já é na quarta-feira, contra o Southampton, fora de casa, aniversário direto. Então, anota aí, pessoal, quarta-feira, dia 4, às 4h30, solfampton e Norwich, fora de casa, pela Premier League. O jogo vai ser transmitido pela WatchESPN, então fiquem de olho aí na programação que a gente tiver em WatchESPN, assistam ao WatchESPN, quem não tem, é recebido aqui com os links que a galera sempre manda pra gente. E também, claro, tem lá no YouTube o DR Dublin, que na fala seria do Dr. Dublin, é uma forma de vocês ouvirem a partida pela rádio BBC, que, aliás, o delay é bem menor. Eu aconselho quem preferir ouvir pelo rádio. E Canaris, a tabela da Premier League, dá da seguinte maneira. Em primeiro lugar, com 40 pontos do Liverpool, em segundo temos o Leicester, com 32. Os dois times aí que lideram o campeonato, o Liverpool em primeiro, lógico, o Leicester em segundo, vêm de cinco vitórias. Então, aí, interessante aí o uso de campanha do Leicester e mais do que esperado do Liverpool. O que ele tá superendendo negativamente é o City que vem com alguns resultados estranhos no mundo. Agora, na galera lá de baixo, aonde a gente se inclui, vamos falar dos últimos ali, os quatro últimos, que é o que importa ali pro Norwich. Em 17º lugar, temos o Everton, com 14 pontos. Em 18º, temos o Southampton, com 12. Em 19º, Norwich, com 11. E, em último, o Waterford, com 8. O Norwich precisa vencer essa partida, porque aí vai a 14 pontos e pode até mesmo passar o Everton já saindo aí nessa rodada da zona de rebaixamento. O Everton precisa perder pra isso acontecer, não pode empatar, mas eu prefiro não ficar contando com esses outros resultados. É importante o Norwich vencer sim e aí fazer a sua parte pra sair da zona. Empatar não seria o pior dos mundos, mas o ideal é que o Norwich vença pra se distanciar logo da zona de rebaixamento. Mas, se alegra vocês o próximo jogo do Everton contra o Liverpool, é um clássico, né? E é na casa do Liverpool, lá no Everton. Então, assim, se o Everton perder o Norwich ganhar, excelente, é grande chance. Existe uma grande chance aí do Norwich de sair da zona de rebaixamento nessa rodada. Então, vamos torcer aí, mas vamos focar primeiro no Norwich. Se tiver que sair agora ou não sair agora, se tiver que sair na próxima rodada, a gente sai na próxima rodada. Queria também destacar aqui alguns pontos positivos. Apesar do erro do Zimmerman, né? No pênalti pro Arsenal, o Norwich foi muito bem na defesa, né? O Zimmerman e o Godfrey têm um tratamento impressionante. Os dois foram muito bem. O Brydon, pela lateral, junto com o Aron, pela outra lateral foram bem também. Aparentemente, o Lewis tem perdido posição, né? Não sei se foi uma questão física, ainda causou algum problema nele, mas o Byron tem ido muito bem. O que é ótico, né? O Amadou fez uma boa partida também, desarmando. Só chutando, meu amigo, o cara tá mal de pontaria, vou te falar. O Tribal também, o número de passes corretos, os desarmes é impressionante. E lá na frente, o Cantwell e o Puk foram eficazes aí, quando necessário. O Hernandez não teve uma grande partida comparada aos últimos jogos dele, mas ele foi muito bem também. Mas eu queria também destacar o Ben Dia, que entrou muito bem no segundo tempo. Ele, quando entrou, já criou três oportunidades. Então, assim, o Argentino, apesar de estar no banco, ele mostrou que está no ritmo de jogo ainda. E eu não acho errado, não. Acho que ela está no Farc, eu entendo. Chegou até um momento no jogo que não achava melhor, e aí eu fiquei, pô, eu entendo porque o Farc não está mexendo no time, porque ele está demorando mexendo no time. É muito arriscado você quebrar um ritmo de jogo trocando uma peça por outra, sem ter realmente um motivo de cansaço, alguma coisa assim, né? E foi isso que o Farc fez, ele levou o time até o final. Isso começou a mexer conforme a galera foi cantando, né? Mas, enfim, uma boa partida com o Norwich. Espero que o rendimento continue mesmo e que a gente consiga levar os três pontos na casa do Southampton. E, pessoal, vamos para o momento que todos esperam. O momento que todos querem. O comentário da galera aqui no... Bom, Canaris, começando agora o nosso comentário da galera falando aqui direto do nosso WhatsApp com as seguintes mensagens, né? Começando com o nosso querido Léo que está todo pimposo aí com a sua camisa canária dizendo o seguinte Será que o Norwich vai conseguir vencer o seu primeiro confronto direto na temporada? Ou vamos continuar a saga de só vencer ou conquistar pontos em cima dos times considerados maiores? Bom, Léo, o Norwich, né? Apesar de ter conseguido alguns pontos aí contra times grandes, né? Times do Big Six também perdeu bastante pontos, né? Que tomou de uma surra do Liverpool e quase empatou com o Chelsea, né? Então, assim, o Norwich contra o Southampton acho que vai fazer uma boa partida melhor comparado aos últimos jogos que a gente fez fora de casa. Mas eu digo isso por conta do time parecer estar se encaixando, né? O trio ofensivo, né? Com o Cantor de um lado o Hernandes do outro e o Flick na frente tem dado certo lá atrás agora com o retorno do Zirman sentiu uma segurança maior no time então, assim aí, claro, né? Eu digo últimos jogos fora de casa sem contar o do Everson que a gente venceu, né? Então, assim o time tem tem mostrado uma certa consistência nesses dois últimos jogos jogou muito igual, assim nas duas partidas e eu espero que mantenha essa regularidade pra gente conseguir aí fazer uma boa partida contra o Southampton e garantir os três pontos fora de casa nesse confronto direto e, né? Assim, tem que pensar também o seguinte, né? O Everson tá vindo numa numa descida aí estão numa fase ruim estão descendo e o Norwich aparenta tá conseguindo engatar a terceira marcha pra chegar na quarta e, quem sabe chegar uma quinta marcha e acelerar de vez e sair dali da zona de abaixamento e o Southampton junto com o Watford ele já tá numa fase ruim há algum tempo mas ele é irregular mais pra baixo vamos botar assim perde mais do que qualquer outra coisa já o Southampton ele é irregular mas ele consegue empatar alguns jogos fazer alguns pontinhos ali tanto que o Southampton conseguiu e está agora na frente do Norwich na tabela então assim é um jogo onde o Norwich tá se reabilitando o Southampton tá instável apesar de ter conseguido pontos aí na última rodada mas eu acredito sim que o Norwich possa fazer um bom jogo e garantir aí os três pontos na próxima rodada se isso tudo é certo muito obrigado pela sua participação Léo forte abraço e agora a próxima mensagem é do é do nosso enviado especial André lá de Norwich que agora seu sobrenome é lá de Norwich só para ficar claro isso aí agora você é André de Norwich e nosso querido André de Norwich falou o seguinte você concorda que o Norwich voltou a apresentar um futebol compatível com a Premier League dá esperança para a continuidade do campeonato na minha opinião esse foi um dos melhores jogos do time que assistiu nos últimos tempos pois é André é o que eu estava falando agora há pouco com o Léo eu acho que o Norwich sim está fazendo bons jogos pelos esses dois últimos jogos mostrou uma certa consistência como eu disse lá para o Léo e eu acredito sim que possa ser o começo para a gente conseguir melhorar mais e mais agora sim está apresentando um futebol digno jogou muito bem contra o Manchester City mais aos trancos e barrancos conseguiu uma partida muito boa acho que a melhor partida do Norwich no campeonato foi contra o Neil Castle no 3x1 onde o Puck destruiu e agora contra o Arsenal o Norwich mostrou que conseguiu jogar de igual para igual para um time do Big 6 e contra o Everton não preciso nem dizer que foi um jogo onde o Norwich foi excelente impecável na partida então assim é interessante esse momento que o clube vive e eu espero que a gente consiga manter esse ritmo e que você vá ao Carro Road e consiga ver muitos mais jogos assim e de preferência com 3 pontos no fim dos 90 minutos valeu André um forte abraço muito obrigado pela sua participação e chegou mais uma mensagem do Léo acho que aqui pra mim chegou um pouco invertido aqui a ordem das mensagens mas vamos lá a outra mensagem do nosso querido amigo Léo diz o seguinte com as contratações o Norwich tem tudo para sair dessa parte maldita da tabela outra coisa qual a importante do Zimbo para melhora significativa do time nos últimos jogos então Léo como eu comentei também em outros momentos aqui no Canary Cast o Zimmerman junto com o Godfrey passa uma segurança enorme para o time mesmo com o Zimmerman tendo vacilado nesse lance do pênalti no primeiro tempo contra o Arsenal eles dois juntos trazem segurança para a equipe acho que a consistência defensiva é uma coisa que é muito boa para qualquer time e aí quando você se sente seguro lá atrás você tem espaço e tranquilidade para poder jogar o futebol ofensivo e é isso que aconteceu principalmente contra o Everton o Norwich teve a tranquilidade e o Kru também vem em uma fase muito boa fazendo defesas muito importantes pegando o pênalti mesmo quando o nosso queridão ali manda voltar até fazer o VAR vai galera vamos repetir isso aí até fazer porque o Arsenal é do Big Six então não pode perder ponto para o Norwich é isso aí ah rapaz sai para lá enfim estou tentando ser mais family friend aqui nesse Canary Cast mas enfim eu acho que sim o Norwich vai conseguir manter essa consistência por conta da dupla de zaga Zimmerman e Godfrey não só pelo Zimmerman mas também pelo Godfrey ele junto mas a volta do Zimmerman significou muito para o time mais uma vez muito obrigado pela sua participação Léo um forte abraço e até o próximo Canary Cast e esse foi o nosso comentário da galera aqui no Canary Cast E bom Canaries vou encerrando aqui mais esse episódio do Canary Cast essa vez mais curtinho do que os outros porque quarta-feira já tem jogo como eu disse para vocês Southampton Norwich às quatro e meia da tarde a transmissão é da ESPN Watch Watch ESPN na verdade é isso eu espero que vocês tenham gostado desse Canary Cast um forte abraço a todos e All The Wall City Never Buy The Danger Come On Yellows minha voz está bem melhor né fui Samba DJ Tchau 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 Amém.